Tumba-laca-tumba-tumba-tá 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 Escuta Não tô vendo nada também Vamos cantar de novo? Oi pessoal Tudo bem com você? Obrigado meu, beijinho Sara, tá chegando o Halloween E eu morro de medo de bruxa E é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo aqui Às 3 horas da manhã Porque disseram que se a gente cantar aquela música Tumba-laca-tumba Às 3 horas da manhã Aparece uma bruxa Tu tem coragem de cantar Tumba-laca-tumba-laca-tumba 3 horas da manhã Pessoal, eu também tive uma ideia Que pra você dar um muito like na TV A gente vai ligar pro palhaçacinho 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 Vamos pedir o like pro pessoal, Sara? Pra ver que a gente faz esse vídeo? Vamos lá Se vocês derem muito like A gente faz mais vídeos de 3 horas da manhã Tá certo? Vamos lá Do palhaço E outros também Vamos lá Deu like Deu like Deu like E se inscreve no canal Se inscreve Deixa mexer no meu cabelo Se inscreve Ei, deixa Não tem ninguém mexendo no teu cabelo Pessoal Vocês tem que dar muito like nesse vídeo Pra gente fazer mais vídeos de 3 horas da manhã Vídeo com o palhaço, será? Com o Chuck Com a Annabelle Ai meu Deus Eu fomei embora Ai, Sara Eu tenho medo dessas coisas Vai me embora Sara Por favor, não vá Pessoal Vamos dar uma boa noite a Cine Que vamos cantar ela Acho que a gente Acho que a gente tá me batendo O Chuck O Chuck? Não, a Chuck é feio, né? Eu já vejo o meu canal O canal Mensagem Vocês tem coragem, pessoal? Comente aqui embaixo De cantar O Tumba Laca Tumba Às 3 horas da manhã Se você tiver coragem Comente aqui embaixo Hashtag Eu tenho coragem Hashtag Eu tenho coragem também Pessoal É mostrar Não, 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 Sara Calma Vamos falar com a Cine primeiro Pelo amor de Deus Porque se aparecer uma bruxa aqui Eu vou embora e deixo tu sozinha Porque eu tenho medo Puxa Sara Vamos falar com a Cine Dá uma boa noite a Cine E perguntar sobre essa música Não vamos cantar logo, não Porque se não o vídeo acaba Porque se eu ver uma bruxa Pelo amor de Deus Oi, Cine Peraí, calma Boa noite, Siri Boa noite, minha amiga Siri Obrigada Olha, ela disse obrigado Porque eu te chamo ela de É tu chamar ela de amiga, né Você é minha amiga favorita Por sempre Por sempre Que pergunta É claro que sou sua amiga Olha, Siri Olha, Siri Ultimamente Toda vez que a gente Tá fazendo vídeo aqui Você sempre traz um bicho Pra ligar pra gente Eu não gosto muito disso não, tá Mas eu gosto de você, tá, Siri? Vamos falar com ela Que pergunta sobre o Tumba laca Não Tumba laca É assim a música Tumba laca Tumba Eu sei Ela sabe, galera Não, papai Siri Você comemora o Halloween? Desculpe Acho que não entendi Ela é muito burra Você dizia Não A minha mãe Foi trabalhar E o meu pai Tá comigo E aí tá fazendo um vídeo Não tá Faz show Vida da minha mãe Que conversa é essa Que tua mãe fez trabalhar? Tua mãe tá ali no quarto Ela não vai entender nada Que tu falou Desculpe O app não reconhece Destinatário Buscar mensagem Pessoal Vamos cantar a música Do Tumba laca Tu já conhece? Já Da galinha pintadinha Da galinha pintadinha Não, papai Não quero cantar Você para Sara Não me deixa sozinho não Vem pra cá Poxa Tá com medo De cantar um Tumba laca tumba É? Vocês conhecem Pessoal Essa música Tumba laca tumba Inscreva aqui No meu canal Calma, hein? Tá Vamos cantar? Tá Tumba laca tumba Calma, é assim Quando o relógio bate as uma Todas as caveiras Como é a música? Assim Tumba laca tumba Tumba laca Todas as caveiras se belas Tumba laca tumba Tumba laca tumba Tumba laca tumba Quando o relógio bate as onze Quando o relógio bate as uma Tumba laca tumba Ai, cabelo laca tumba Deixa eu cantar, gente Quando o relógio bate as uma Todas as caveiras se belas Tumba laca tumba Tá, vamos cantar só o tumba laca tumba Não Vai Sara, vamos cantar Tumba laca tumba A palavra é Tumba laca Olha a minha mão Atrás Olha a minha mão atrás Ai A letra é A palavra é Fala comigo, ó Tumba Presta atenção Tumba Sara, cuspei na minha cara Vai, agora é sério Sara, fala comigo Tum Tum Ba Tatum Ba Ta Ba Ba La La Catumba 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 Tá, vamos lá Canta com a gente aí, pessoal Tumba laca tumba 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 Laca Tumba 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 Escuta Não tô vendo nada também Vamos cantar de novo? Tumba Laca Tumba 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho